Então vamos lá! O primeiro erro, né? O primeiro erro que todo mundo vai falar assim Não tenho dinheiro e por isso eu não me planejo E, gente, se você parar de planejar porque você não tem dinheiro Primeira coisa, você tem que entender Dinheiro, gente, é uma moeda de troca, literalmente Não é só porque ela é uma moeda, não É porque o dinheiro você usa pra trocar pelo seu tempo, pela experiência que você quer Então, assim, na verdade, o dinheiro é apenas um recurso Ele nunca é um motivo pelo qual você não vai fazer alguma coisa Ele é apenas um meio para você fazer alguma coisa É diferente, tá? Só que o não ter dinheiro é a desculpa mais aceita na vida Porque a pessoa não tem como retrucar que você não tem dinheiro, sabe? Dinheiro é quase uma coisa, assim, super pessoal, assim, muito... É um argumento válido É um argumento válido, né? Ninguém vai falar assim, ah, é, deixa eu ver tua conta Deixa eu ver teu contra-cheque Deixa eu ver teu imposto de renda Ninguém vai falar isso É tipo um invasão de privacidade É, você acaba sendo invasivo, né? É, então assim, você falar Eu não tenho dinheiro Pronto! Você quebrou todos os argumentos da pessoa Né? Então, assim, é uma desculpa muito boa Mas, infelizmente, é uma desculpa Então, assim, pra quem dá a desculpa de não ter dinheiro Pra não começar a fazer o planejamento de viagem É a coisa mais ilógica do mundo Porque se você não tem dinheiro De verdade Aí é que você precisa planejar mesmo Porque é com bom planejamento Que o pouco dinheiro que você tem Vai conseguir viajar pro Japão Então, assim, você precisa planejar por causa disso, tá? E não o contrário Não é porque você não tem dinheiro Que você não vai planejar A lógica é inversa É, você não vai ter dinheiro